Fala galera do Máximo Tutoriais e bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal galera E bom galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês como que é viver sem internet aqui né galera Eu tô sem internet aí já faz uma semana e é muito ruim né galera Que quase todos os aplicativos aqui eu preciso de internet, o Play Store, o Facebook, o WhatsApp Meus resultados, Chrome, Instagram, Youtube, Foreshared Esses jogos aqui todinho, Cartola, Agário, todos aqui, a Bíblia aqui também, o Bateria aqui também Todos precisam de internet galera, então o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando me divertir ao máximo né, jogando bola, essas coisas, andando de bicicleta e é isso né galera Porque já tem, e aqui perto da minha casa não tem rede disponível Então vai demorar mal o tempão para colocar a internet E vai ficando ruim né galera, para colocar os vídeos, beleza? E se você gostou aí galera, deixa o seu like aí e se inscreva no canal E obrigado por mais um vídeo 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 E obrigado por mais um vídeo